Eu soube de uma notícia que eu fiquei impressionado na hora que me contaram meu corpo ficou arrepiado Lá pras bandas de Andradina que este fado foi citado um peão lá da fazenda do doutor Bento Machado Três dias depois de morto que tinha sido enterrado, vortou com um juramento que em vida tinha jurado Francilino era o seu nome, um peão muito afamado, não que ele não mantasse nunca tinha encontrado Mas tudo que tem no mundo tem seu destino marcado, ele foi amado a um outro Que o patrão tinha mandado Mas sabia o pobre peão que seu dia era chegado caiu do lombo do potro e pro chão foi arrastado Quando os companheiros viram correram a cor de um peão Mas já era muito tarde, não tinha mais sarvação Ele tava agonizando, ainda jurou pro patrão Nem que foi depois de morto Eu amoço esse vagão Quando foi dali a pouco já estava no caixão Pra depois ser internado debaixo do frio chão Depois que passou três dias, a fazenda se abalou O rei pulava meia-noite quando o tabião voltou Pra montar no criminoso que sua vida tirou Com barulho na mangueira O povo se levantou E garoto do assombrado De ver o potro pulado Um randu E nem leão na esporado Adomado Depois de pular bastante O tarpotro se entregou E no meio da mangueira De cansado ele deitou Nessa hora o pião fantasma da alicia Retirou o povo todo assombrado Suas orações rezou Nessa hora se alembraram Que o francilino jurou Que amassado Ao criminoso Ele veio e amassou Apoio Apoio O O O O O O Amém.